Hoje eu uni muitos pontos que me ajudaram a alcançar resultados melhores nos meus desenhos. E enquanto a gente vai falando um pouco sobre isso, fica de fundo um pouco dos meus estudos recentes no estilo com um pouco mais de detalhes do que eu geralmente faço aqui no canal. No finalzinho falamos um pouco sobre isso. Mas indo para os pontos que eu senti ao longo dos anos que me ajudaram a melhorar a minha percepção e o nível do meu trabalho, a gente pode começar a contestar coisas diferentes. Acho que essa foi uma das coisas que mais me motivaram quando eu estava começando a fazer os meus primeiros desenhos naquele estilo manequim do zero. A possibilidade de poder experimentar estilos, técnicas e ferramentas diferentes era o que me puxava pra frente. E durante alguns anos eu acabei testando muita coisa. Quanto a estilo eu comecei com mangá e tibes, mas também testei comics, fiz desenho realista ou pelo menos uma tentativa disso e cheguei no cartoon. Hoje o mangá é o que menos está presente nos meus desenhos, mas sempre tem influência de tudo isso que eu já testei lá atrás nos trabalhos atuais. Já com relação a ferramentas e técnicas, eu já usei técnicas do pontilhismo, rachuras, desenho só com grafite, aquarela, fiz pintura em tela, fiz pintura com lápis de cor, testei giz pastel oleoso, bico de pena com nanquim, desenho só com caneta esferográfica e por aí vai. Talvez tenha outras coisas no meio, com certeza eu acho que vai ter, mas agora eu não estou lembrando. Mas realmente tudo que eu vi alguém fazendo eu ia testando também. E eu acho que isso acaba me trazendo hoje mais facilidade e liberdade de caminhar por áreas diferentes, mesmo que eu não tenha testado tanto assim. Só de ter a experiência já agrega em como a gente pensa e faz as coisas também. Já unindo com o primeiro ponto, eu também acabei ao longo dos anos colocando mais em prática mesmo do que ficar só consumindo conteúdo. Eu lembro que às vezes eu ficava tão ansiosa para fazer algo logo que eu nem assistia o vídeo todo direito e eu já ia comprar o material para fazer. Um desses casos era quando eu estava reunindo dicas de vários vídeos aleatórios que eu encontrei no YouTube de quais materiais usar e como fazer desenho realista. Porque como o processo vai se repetindo, eu já sabia qual material usar e eu já tinha entendido mais ou menos como funcionava para assombrear e chegar naquele resultado. Eu já queria logo ver se funcionava mesmo. E nesses casos também era bem comum eu deixar o vídeo rolando enquanto eu estava desenhando, mas sem olhar para ele. Só o que a pessoa estava falando ali já era o suficiente para mim. Na real, até hoje eu faço isso. Parece que a gente está desenhando com alguém perto e isso parece motivar mais a gente a continuar. Então se puder, tenta assistir, mas já vai fazendo também sem deixar para depois. Para a gente aprender de verdade e fixar o conhecimento, é preciso não parar na leitura ou só ter assistido um vídeo. E o principal vai ser depois aplicar isso e colocar em prática mesmo porque aí sim vai ficar completo. Para cada estudo feito, tentar aplicar. Nessa época também eu via muito pessoal dando dicas de ter um sketchbook com você o tempo todo para que em qualquer momento você possa rabiscar nem que seja só 10 minutinhos ou alguma coisa no dia. Eu só tenho uns 4 por aqui preenchidos porque eu acabei usando muita folha-vulsa mesmo. Nessa época não estava tão fácil encontrar nas papelarias perto de casa e complicava um pouco, mas ter um desses cadernos só para rabiscar sem compromisso me fez ter menos receio do papel porque eu sabia que não era para ser nada lindo e finalizado. Era um caderninho para rabiscar diariamente sem compromisso. E só de tirar esse peso eu acabava preenchendo super rápido os meus sketchbooks e foi uma das melhores épocas nesse sentido de me fazer desenhar diariamente. Se puder servir de dica caso você vá fazer ou mesmo comprar um caderno desses para mim eu só consigo achar legal quando é aqueles bem pequenos tipo o tamanho de uma folha A4 dobrada no meio. No caso um sketchbook tamanho A5. Eu falo isso porque eu comprei um A4 e eu quase não desenhei nele. Eu acabo querendo fazer desenhos maiores e finalizados quando eu vejo a folha grande e eu quero preencher ela toda também, né? Com um desenho só. Então acabou não funcionando bem para mim. Mas um pequeno vai super rápido. Fora que para guardar ou levar na mochila para qualquer lugar fica mais tranquilo pequenininho também. Nesses meus desenhos durante alguns anos o que eu mais fiz foi fanarts que é quando você desenha algo do seu jeito baseado em um personagem, história, obra ou algo que você curte. E o que eu mais gostava de fazer era transformar os desenhos animados que eu assistia na infância no estilo que eu conseguia fazer. Geralmente eu gostava de mudar o estilo e foi nessa época que eu acabei praticando mais a mudança de estilo. Por exemplo, se eu ia desenhar as meninas super poderosas eu não fazia cartoon e fofinho como elas são. Eu tentava fazer algo mais para o mangá ou comics e transformava elas numa versão mais adulta. Assim ficava mais divertido fazer isso para mim. E com certeza essa foi uma das épocas que eu mais desenvolvi estilos diferentes e experimentei bastante coisa. Por isso eu acho sempre válido fazer fanarts. Era legal porque na época eu não estava pensando em criação de personagens do zero e toda a complexidade de pensar numa ideia para algo. Então ali eu já tinha coisas definidas e só precisava fazer aquilo no meu estilo. Nessa mesma época junto com as fanarts eu também fui experimentando participar de desafios e collabs que foram super importantes para eu assumir compromissos e ver o que eu conseguia fazer fora do que estava confortável para mim. Uma collab que eu lembro que eu participei foi bem no início do canal e que eu vou deixar logo aqui no card. Eu lembro que eu tentei várias vezes e eu já estava com receio de não conseguir cumprir ela com o pessoal. Eu não curto muito me comprometer com algo e não cumprir. Mas eu tentei, testei várias vezes o desenho e eu consegui fazer algo que eu acho legal até hoje. Eu deveria até fazer uns outros no mesmo estilo também já que eu ando nessa vibe de fazer igual nessa época de ir mudando para treinar novamente os outros estilos que eu curto também. E os desafios eu pegava os temas em vídeos e em grupos também que o pessoal criava porque sempre tinha um tema novo e aleatório para fazer e isso é super interessante também como desafio. Nessa época eu produzi muito também e não necessariamente eu estava participando desses grupos eu só pegava o tema mesmo e fazia o meu desenho. Depois de um tempão eu comecei a refazer esses desenhos que começaram a ficar mais velhos. Agora eu já tinha bastante desenho nas pastas e aí eu comecei a buscar mais sobre desenhos e comecei a evoluir um pouquinho as coisas também. E uma das coisas que eu vi em algum vídeo era justamente sobre refazer desenhos antigos para ver a evolução que o trabalho tinha tido nesse tempo. E foi aí que eu comecei a refazer umas pinturas e uns desenhos mais velhos também. Tem uns bem legais para refazer, mas como neles tem áreas que eu não explorei ainda nesses últimos anos direito eu estou aguardando um pouco mais para uma hora dessas refazer isso. Mas de vez em quando eu pego um ou outro que é só desenho para tentar melhorar. Esse talvez seja o mais complicado de entender no início como funciona. Eu pelo menos tenho uma lembrança não muito velha da primeira vez que eu ouvi os artistas falando sobre o uso de referências. Eu realmente não entendi nada de como funciona, tipo o que é, o que eu faço com uma referência, como eu busco uma referência e esse tipo de coisa. E mesmo não sabendo muito bem como funcionava, eu fui tentando e de uma maneira ou de outra foi funcionando e melhorando com o tempo. Com certeza, ter pelo menos uma referência de algo que você não sabe desenhar ainda é melhor do que você fazer da sua própria cabeça. Mas o que eu fiz ao longo do tempo foi tentar por conta própria e observar o que eu queria desenhar. Se eu precisava desenhar uma elefante, eu buscava por fotos de elefantes e tentava fazer a mesma coisa que eu faço quando eu faço estudo de desenho por observação. Analiso os formatos, as características importantes, o tamanho de uma área com relação à outra, ângulos. E a partir daí eu tento aplicar no meu trabalho de acordo com o estilo que eu venho seguindo. E era basicamente isso que eu fazia. Depois de um tempo assistindo eventos online, eu também vi que elas iam além de buscar uma foto específica de algo e pronto. Meio que as referências vão expandir a nossa visão pra criar as coisas. Dá pra fazer conexões com diferentes pesquisas que a gente vai fazendo de acordo com o que precisamos fazer. E elas não precisam se limitar à imagem também. Por exemplo, se você vai criar um personagem que é um elefante, mas com personalidade, características próprias, e que faz também parte de um universo específico que você criou, a pesquisa vai bem além de simplesmente pesquisar a foto de um elefante. Isso tudo dá pra buscar diferentes fotos com ângulos diferentes do elefante, que vai servir de base pro seu personagem, pra você entender bem como é a estrutura dele. Vídeos que mostrem o comportamento de um elefante, pra ver se pode servir de inspiração, pra, sei lá, de repente, interferir na personalidade que ele vai ter também. Modelos 3D, pra você pegar e girar e ter mais informações sobre aquilo. Textos que são ótimas fontes de inspiração, porque você consegue se aprofundar ainda mais no assunto que você tá vendo. E também como temos o universo no meio disso tudo, já vai ser mais um tipo de pesquisa que você vai fazer pra expandir ainda mais as coisas. E aí uma coisa vai puxando a outra e você vai conseguindo reunir referências distintas que vão se complementar na hora que você for criar algo. Então dá pra explorar desde imagens, iluminação que você acha que tem um tom parecido com o clima que você quer passar caso você esteja desenvolvendo uma ilustração, por exemplo, buscar por estilos pra se inspirar até em desenhos de outras pessoas mesmo, e por aí vai. Então dá pra explorar bastante esse campo das referências pra criar ideias mais interessantes e originais também. E essas são algumas das coisas que eu lembrei que me ajudaram aos poucos a melhorar o resultado de algumas coisas que eu ando fazendo. Se puder acrescentar o que mais te ajudou a melhorar nos seus desenhos aqui nos comentários, vai ser muito legal também. E se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho